Sabe aquela guirlanda antiga que você está usando há anos? Ou aquelas bolas natalinas que estão sobrando na caixa de enfeites de Natal? Então você pode aproveitar para dar uma repaginada e fazer uma nova guirlanda aproveitando esses materiais. Confere na dica de artesanato enviado pela extensionista da Emater Gleice Longo do município Mato Castelhano. Olá, sou a extensionista da Emater de Mato Castelhano, me chamo Gleice Longo e a técnica que vamos aprender é uma guirlanda de Natal. Aproveitando aqueles enfeites que você tem em casa e até mesmo dando aquela repaginada na sua guirlanda que há muito tempo você usa mesmo. Vamos lá? Vamos então precisar de um pedaço de arame, enfeites natalinos e um laço. O nosso primeiro passo vai ser pegar o nosso pedaço de arame, deixá-lo meio que em forma de círculo e fazer um gancho nas duas pontas. Um que vai ser para pendurarmos e o outro abraça para fecharmos o nosso círculo. O nosso segundo passo vai ser a disposição dos enfeites no nosso arco. e a disposição dos enfeites no nosso arco. E aí O nosso segundo passo vai ser a disposição dos enfeites no nosso arco. os nossos enfeites no nosso círculo, vamos agora unir, veja como ficou, os ajustes você vai fazendo conforme a ordem das bolas na parede e para finalizar vamos colocar o nosso laço e se caso você também tiver os tradicionais festões na sua casa poderá fazer o alinhamento dele entre as bolas. Decore a sua casa e tenha um Feliz Natal!